Ah, I need Jesus, you need Jesus O que posso dar a ti? Vou oferecer ao rei Vou como minha avó Vou dar a mão e a graça sobre mim Por ti clamei, ouviste a mim Da morte fui pra vida em ti Pra sempre teu livre sou Grato sou por me salvar Grato sou por me salvar A rocha que sai Seguro estou somente em ti Dia a dia Fiel do Senhor Por ti clamei, ouviste a mim Da morte fui pra vida em ti Pra sempre teu livre sou Grato sou por me salvar 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 A dívida pagou A dívida pagou A dívida pagou Caminho abriu Jesus em glória Jesus em glória A dívida pagou 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 Fatima cá A dívida pagou A dívida pagou